Valeu rapaziada, é o meu NSP 2018, é o DJ Bugas, é o Hebron, é o Autêntico CA, a combinação que deu certo, sabe por que? E eu sei que toda rosa tem o seu espinho, mas Jesus abre os meus caminhos por onde eu for Tô cansado de caminhar sozinho, de falar de sofrimento, revolta e dor Também queria falar de amor, do beijo doce da donzela mais linda e elegante Falar dos jovens que se apaixonou, mas minha vida nunca foi um filme de romance Hoje a favela cantou, e como um tiro de fuzil fez traçante no céu A voz que Deus abençoou, começou a tiradamente passar pro papel E se hoje eu tô onde eu tô, devido a vários livramentos da morte cruel As orações de minha avó vingou, e do meu lado se acampou o anjo Gabriel E nesse jogo eu fui vencedor, e meia cena de terror não pensei em desistir Minha mãezinha um homem criou, sabendo que capaz eu sou sempre vou persistir Eu vou em busca de um sonho bom, a meta é a família, bem Que o inimigo não me alcance, livrar-me de todo o mal Jesus Cristo, amém Eu vou em busca de um sonho bom, DJ Bugaz, a meta é a família, bem Que o inimigo não me alcance, livrar-me de todo o mal Jesus Cristo, amém Procura minha mãe, pede pra ela me mandar uma notícia Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração E meu pai, avisa que eu tô bem, só que eu fiz por onde O que eu posso fazer se encadei é pra homem Um dia novamente estarei no mundão Tanta disposição Não me valeu de nada, só bati cabeça Na vida de ilusão, ganância e avareza Dei de frente com a morte, mas sobrevivi Eu vi, eu vi meus parceiros Fazerem uma viagem embora mais cedo Vi vários se perderem no corre do dinheiro E como prova vivo hoje eu estou aqui Vi sofrer a mãe de um companheiro que foi pro fundão Porque pra visitar não vai ter condição Mas vi a esperança de voltar pra rua De vencer a luta com o sistema e contra a opressão Com muita fé em Deus e igualdade e união Quando as trancas se abrir a vida continua E aí neguinho, procura minha mãe Pede pra ela me mandar uma notícia Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração E meu pai avisa que eu tô bem Só que eu fiz por onde O que eu posso fazer, vida louca é pra homem Um dia novamente estarei no mundão Procura minha mãe Pede pra ela me mandar uma mensiva Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração Sabe por quê? Que é o funk consciente Se liga que eu vou te falar Direto do Jardim Hebrão Pesada autêntico Céia tamo juntão É o DJ buga junto com o mano neguinho É o Menor SP treinado aqui no improviso Porque respeita nosso bonde Que aqui os moleque tem o dom Tá um close na favela Toca abraço Jardim Hebrão Original O que é que é? Tudo bem